Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Essa é a realidade do BRT Rio Tá tão lotado que as pessoas não conseguem ficar dentro dos ônibus E aí como o ar-condicionado não funciona Vocês conseguem ver É a única maneira de ter um pouco de... sei lá Não dá nem pra dizer que isso aqui é cidadania, sei lá galera É, bem, vim aqui pra filmar o serviço É... nos ônibus contratados, né? Para operar Alvorada Madureira E Alvorada Penha Mas olha só Esse é o descaso que a população carioca tem que enfrentar todos os dias Mais um BRT Da Mop Rio Que foi da aviação Três Amigos O carro preto não respeitou o sinal aberto para o BRT Ele... alugou? É isso aí pessoal Os ônibus estão lotados Apesar do serviço emergencial contratado pelo BRT É muita gente Os ônibus Vocês acabaram de ver o embarque na rua, né? É Fala o quê? Tá só um pouquinho batido ali Por conta da bandalha do Fiat Não consegue fazer a curva E aqui tudo engarrafado Esse aqui é um retorno que só quem deve fazer são os ônibus, né? Os viagens BRT Bem, enfim Os ônibus do BRT No entanto As pessoas estão ali, ó Cruzando a rua E Fazendo a bandalha Fiscalização que é bom Não tem A bandalha aí Galera Acreditem Esse pessoal tá pendurado Não é porque é vândalo, não É porque o ônibus tá muito lotado Não tem Ele 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 Ah Ele Ele Como esse serviço é direto, ele só para no Alvorada em Madureira ou no Alvorada na Penha, não é todo mundo que pega. Então, sim, os carros estão vazios, olha aí. Enquanto que os outros BRTs que fazem mais paradas em outras estações, mas estão com uma capacidade de ocupação maior. E como acontece em São Paulo, não é aqui no Rio de Janeiro, é reservado. E aí, o pessoal fala que é vandal, não é, pô. Aí, gente, lotado. Esse daqui também sai de Madureira e vai com a Alvorada. Só que como ele faz diversas paradas, muita gente tem que descer para poder desembarcar. Valeu! Tô chamando de outro, me xingando, porque eu justamente tô fazendo uma divulgação, né, de algo que ele sofre. Só que ele tá achando que eu tô denunciando, como se fosse vandalismo. Como eu tava dizendo, faz Alvorada em Madureira, só que tá lotado, porque faz diversas paradas. Enquanto que o direto vazio, porque quase não faz parada, não é todo mundo que vai direto para a Alvorada saindo de Madureira. Fazendo um galeão maior. Uma das primeiras megas BRT, que foi da Três Amigos. Depois eu vou tentar filmar ele por dentro. Ali, ó. A sanfona se rasgando. Seguindo para o Jardim Oceânico, que é um pouco depois do terminal Alvorada. Vai variar com a tampa aberta, para ver se refrigera o motor. Já filmei esse carro para vocês, galera. Já filmei esse carro para vocês, galera. sem a lente da lanterna. Quem diria que a gente iria ver o ônibus usado de São Paulo sendo usado no sistema do Rio de Janeiro. E logo no principal, né? Vamos lá. Esse é o 46 Expresso que vai pra Penha. Então ele faz alvorada, Penha, do mesmo jeito que faz o Mondego piso baixo. Só que o Expresso tem mais paradas e estações do que o direto. Então, hoje é o segundo dia de operação dia 20 de setembro e eu acredito que a Prefeitura do Rio deve repensar aí se coloca pelo menos mais uma parada por exemplo, no terminal tanque que fica entre alvorada e madureira. Pra ver se aumenta essa demanda, né? De passageiros, de usuários dos dos mondegos, né? De serviço especial. Ok, por enquanto. E aí Fui xingado de novo É, tá mal Acabado E feirinho É, guarda-bandalha Deve me conhecer, sei lá Motoristas são heróis Isso aí Inteirinho, inteirinho destruído Olhem o estado Que está Este BRT E isso roda, galera Transportando passageiro Nesse estado Tchau Tchau Tchau